Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu espero que sim! Sebrano aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, dia 11 de agosto de 2024, é o famigerado Dia dos Pais. Graças a Deus eu não tenho nenhum problema com o meu, mas outras pessoas não podem dizer o mesmo. Incluindo vários personagens da Marvel. E esse vai ser o tema de hoje. Fica comigo até o final do vídeo então e sem mais delongas, simbora! Mesmo você não sendo um psicólogo, eu tenho certeza que você sabe que histórias familiares complexas influenciam diretamente na personalidade do ser humano. Nesses tipos de relações, vemos nascer heróis e também vilões. Tanto que existe um meme bem famoso na outra rede social, que fala o passado do vilão e mostra uma cena bem triste. Olhando o passado do personagem, seja ele herói ou vilão, podemos compreender melhor as suas motivações ou até mesmo nos identificarmos com eles. Um exemplo é a personalidade do Tony Stark, que vemos que foi moldada devido aos seus problemas com seu pai, Howard Stark. E assim como esse exemplo, temos outros e outros dentro do universo da Marvel. O mandarim, o verdadeiro, não aquele do Homem de Ferro, pai do Shang-Chi, é um exemplo de pai que não deve ser seguido. Após a sua esposa morrer, ele escolheu treinar seu filho para ser um dos assassinos mais implacáveis do seu exército particular. Isso influenciou bastante na personalidade tanto do Shang-Chi como da sua irmã Xiaolin. Mas felizmente, ambos escolheram o caminho do bem e tentaram acabar com a tirania de seu pai. Um outro exemplo de pai bastante questionável é o Odin. O rei de Asgard, pai de todos, protetor dos nove reinos, também é pai de três filhos. Thor, Hela e Loki. Felizmente, devido às suas responsabilidades, ele se tornou um pai muito negligente e ausente. Isso é refletido no desvio de personalidade de cada um deles. Em especial, no Loki e na Hela, que se tornaram vilões. Mas apesar de suas falhas, nos momentos finais de Odin no filme Thor, Hagnarok, ele mostra o seu amor paternal pelos seus dois filhos. Outro exemplo de pai que não pode ser seguido é o Ego, pai celestial do Peter Quill. Esse aí, mano, além de ser um pai negligente, era um vilão que desejava sacrificar o seu filho para poder aumentar o seu tempo de vida, bem como poderes. Esse era um ser que se achava superior e divino, sem empatia nenhuma com seu filho. Mano, agora sem dúvida nenhuma, o pior de todos é o Thanos. Esse cara lidera e confoga o ranking de pior pai do MCU. Seu propósito de juntar as pedras do infinito foi marcada por um verdadeiro abuso, tanto físico como emocional, de seus filhos adotivos. Podemos falar de duas em especial, Gamora e Nebulosa. A Nebulosa foi torturada e teve cada parte do seu corpo substituída. Já a Gamora foi utilizada apenas como uma arma. Mesmo quando ele mostrou remorso ao ter que sacrificar a Gamora para conseguir a joia da alma, ele não hesitou momento algum em cumprir essa tarefa. Pois é, galera. Vimos que mesmo num universo fictício cheio de heróis e vilões, as relações familiares são muito complexas. Mas fica a mensagem, que uma pessoa é definida tanto por suas ações, quanto por como aqueles ao seu redor escolhem responder a eles. Porque no fim das contas, você se torna aquilo que você escolhe. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Para quem me viu até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Deixa o like e você que está assistindo o canal pela primeira vez, se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Beleza? A gente se vê no meu próximo vídeo. Valeu, falou. É nóis. E aí